Oi, oi gente, meu nome é Jéssica e tô na rua, andando lá pra minha mãe, né? Eita, nega, é pouco, né? Eu vou ver se é cachorro. Se é o cachorro, ela me filha, mas cachorro mesmo que tem lixo aqui. Mas hoje não é de lixo, né? Espanhão tudo de lixo. Eu ainda estou meio ruim, meu pai não tá ainda bem, né? Pra quem não sabe, eu tive uma gripe, ou uma rinite, ou uma sinusite. Eu não sei, tem que pegar alguma coisa que eu fiquei com uma tosse desgraçada. E ficar com muita dor nas costas de tanto do ser. Então eu me cei a tomar um xarope, e junto com isso também veio uma garganta inflamada. E, enfim, eu me cei a tomar um medicamento, né? Ô, meu Deus, tem que pegar de medo, meu Deusinho. Aí, que era uma dor de garganta, virou, parece que uma crise alérgica. Eu me cei a ter muita tosse, mas parecia muito tosse alérgica, entendeu? Aí, como eu já sou toda alérgica, eu sei que todo o ítico é meu ataque. Aí eu falei, vou comprar já o xarope, né? Que é antialérgico e tudo mais. Falei, vou comprar, né? Eu sei o que dois quiserem. Comprei. Hoje eu tô bem melhor, porém, estou sentindo um pouco de dor nas costas. Eu não acho que é a cama. Porque o outro dia eu já acordei com isso aqui, ó. Eu doendo. Porque eu acho que é a mola da cama. Então, assim, tomei já o meu medicamento de garganta. Já tomei meu xarope agora. Agora eu vou ficar com tudo que é tipo de secreção na minha vida. Enquanto as secreções no meu ouvido tá meio que tampando. Segunda-feira já vai mudar, né? Os medir remédios. Não dá não, né? Vai acabar, graças a Deus. Espero que eu acabe. Não tem mais que comprar nem o médico. Não vou comprar o médico. Mas se não melhorar, aí eu vou no médico. E outra coisa. Vida de pobre é uma merda. Quem não sabe, um tempo atrás eu quebrei o meu pé. Um tempo atrás, tipo, já tem uns dois, três anos. Só que assim, quando eu fui... Quando que é o dia que eu quebrei, né? Que eu fui lá fazer raio-x e tal. A mulher já mostrou um raio-x errado pra médica. Onde era um pé quebrado com o dedinho quebrado. Eu não quebrei o meu dedo. Eu só quebrei uma parte do pé. E ela não quis engessar. Ela só enfaixou o meu pé. Ela só enfaixou o meu pé. Falou aí, você mandou assim, tá, ó. Dos trinques. E raio-x tanto que aquele lado. Ela falou, não. Daqui, ó, uma semana, duas semanas, você tá nos trinques. Tá andando. Falei, ótimo, então. Foi nada demais. Foi tudo na minha cabeça, né? Tenho que ir fazendo as coisas forçando mesmo. Mas muita dor, muita dor, muita dor. E passou uma semana e eu continuo com dor. Ficaram essa mente que eu não sabia nem o que tava falando. Tido efeito. Voltei lá no hospital. Depois, né? Pra repetir raio-x. Irmão, você não tinha nem sequer ficado no lugar. Porque o músculo do meu pé tava puxando ele o tempo inteiro. O certo era o quê? Eu ficava totalmente de repouso, não fazia nenhum esforço. Pra esse músculo cicatrizar. Enfim, só o que acontece. Nesse meio tempo, que eu quebrei o pé, a gasolina aumentou muito. É porque a gente tinha caro. A gasolina, que era, sei lá, quase... Era por volta de três e pouco, quatro reais. Foi pra cinco, seis reais. Tá bom? Preço absurdo. E a fisioterapia eu tinha que... Tava tendo que fazer três vezes na semana. Né? O médico passou a fisioterapia. E a fisioterapia? Acho que é, né? Vou botar no pé pra relaxar o músculo. No pé, conseguir cicatrizar. Fiz duas semanas, mais ou menos, de carro. E o resto não deu mais pra fazer. Simplesmente não deu mais pra fazer, né? Acabou que eu não expliquei. Quando eu fui no médico, o médico falou que ia ter que ficar mais um tempo de gesso. E depois desse tempo de gesso, que eu ia poder tirar e começar a fisioterapia. Não mudou em nada. Porque não curou. O meu pé não curou. Porque o músculo não continuou puxando. Ou seja, saindo em fachado, fui pra gesso. No gesso, eu fui pro... Pro nada, né? Fui pra fisioterapia. E fiz a fisioterapia durante duas semanas de carro. No qual eu não ia andando. E depois eu tive que ir de ônibus. Acho que aí que ferrou tudo. Porque eu tive que forçar, eu tive que andar. E simplesmente, eu acho que o meu músculo... Meu pé se catrizou, magoando algum músculo. Porque assim, meu pé não tá 100%. Ele não tá 100% tem um tempo. E agora, uns dias pra cá, se eu ficar muito com a perna aqui do pé que eu quebrei dobrada, eu começo a sentir dor exatamente aqui, ó. E não há dor, né? É mais um incômodo. Mais um incômodo tão chato. Tão chato. Começa a me estressar. Antes de ontem, eu comecei a sentir esses músculos fisgando. O cavalinho. O catinho. Ai, pronto. O que eu falo com os cachorros, né? Ai, que susto. Ai, eu tô falando. Esses músculos, eles tão dando essas investigadas e tá fisgando até o pé. Onde quebrou. E doendo. Então, deu alguma merda nesse meu pé. E eu vou voltar no médico pra saber o que que é. Porque é só nessa perna e nesse pé. Cheguei na minha mãe. A porta provavelmente não está abrindo. Porque tá fechado lá em cima. Enfim, vim aqui pra minha mãe, né? Tirando esse lado ruim, já marquei médico. Esperando... Esperando chegar o dia, né? Mas tem que chamar minha mãe. E é isso. Agora vim pra minha mãe aqui. Ela quer que eu prove. Eu dou um negocinho. Que ela fez. Vocês tão me vendo? Nem eu tô me vendo. Meu nome de Deus. E é isso. Tô aqui. Com a perna hoje gordura doendo também. Mãe! Enfim. Ontem eu tava dando a fechada no mesmo lugar do pé. Eu quebrei esse lugar aqui, ó. Do pé. Exatamente esse lugar. E ele não cicatrizou direito. Ele tá com uma... Como se fosse uma ondinha. Então assim, né? Realmente, magoou o músculo ali e vira-volta tá incomodando. Vou jogar uma pedra. Qual pedra que eu posso tacar? Aqui, ó. É que eu não me tacar era uma pedra. É que eu gostei que eu sentar. Não. Outra pedra. É pedra de cimento. Gente, eu sou muito ruim de mira. Ó. Pronto. Ai, gente. Calma aí, viu? Eu me desculpo. Nem é dor. É desconforto absurdo, sabe? Agora eu entendo que esse outro carinho fica tacando pedra. Duas surdas. Olha. Eu vou embora. Será que eu vou tacar 90 pedras? Nenhuma das duas não atender. Pô, você quer ter que tacar tudo que é pedra aqui. Tô meia hora chamando. Tô meia hora chamando. Cês não escutam surda? Por que cê não manda mensagem? Eu não tenho crédito. Seu carralhinho está certo de tacar pedra. Duas surdas. Eu gritando, gritando, gritando. Eu escutei um barulho. Aí eu pensei que fosse o Nícolas com o carinho. Aí voltei. Gritando, gritando. Depois eu escutei outro barulho. Não entendei nada. Porra, tacando 30 mil pedra. Duas surdas. Eu tava lá dentro, cagando. Ai, que cedo. Eu falei que eu tava cagando. Cagou, né? Alguns centímetros depois. Hum, gostoso, gente. Que bocão, bonito. Cedo. É, começou sozinho, ó. Muito feio, tá vendo? Tá vendo aí, como fez duas montas? Ai, eu tô aqui. Que papá gostoso. Alguns momentos depois. Ai, eu fiz um milk shake. Do chocolate. Tá parecendo até o milk shake que eu tomei com o meu pai lá no Bob's. Mas tá grossa. Eu fiz uma parte do meu pai que eu tomei o milk shake no Bob's. Que eu tomei o milk shake que eu peguei comprar um menorzinho, né? Que a gente acabou de comer. Aí a gente foi puxar. Caraca, cara. Delas não tem de jeito nenhum. Acho que era mais o sorvete mesmo que eu acho que tava congelado. Faltou um montinho. Né? Se tiver esse algum montinho. O gosto das coisas direito de cada tá. Ficou bom. Ó. Sem que pouca da tarde. Estou indo para casa. Levando sopa para o meu pai. tomei o meu milk shake. Não consegui comer outra coisa porque assim... Tô cheia. Muito demais lá. Minha bateria tá acabando. Já consegui pouca da tarde. E eu falo com vocês em casa. Eu quero ver vocês jogarem um pouquinho de Fortnite que atualizou. Quase 24 horas. E manutenção. Pônei basicamente 24 horas de manutenção. E eu vou voltar lá. Vou jogar um pouco. Vou pra cozinha depois. Falo com vocês em casa. Minha bateria tá acabando. Aguarde, por favor. Aqui estamos no dia seguinte. Vou lá no dia. Vou fazer xixi. Tô muito chateada. Assim. E pra vocês que eu ia levar um pai no médico. Llevamos um pai no médico. Os exames de sangue no total deram esse valor aqui. Uns R$757. O médico passou muitos exames de sangue. Ui! Tinha um bicho ali. Muitos exames de sangue. Tem muito tempo que ele não faz exames de sangue. E até aí tudo bem. Tem que fazer exame de sangue mesmo. Eu tô acabando mais R$775,00. Eu acho muito dinheiro. Resumo. Parcelamos em 10 vezes. Mas aí o médico pediu. Porque até acabamos de tanta coisa que o médico pediu um monte de exame. Aí pediu ultra. Mapa. Cada condição dele tá alterada. Então eu vou levar ele no médico pra ver essas dores que tá sentindo na altura da... Aqui. Exatamente aqui, ó. Vai pedir ressonância magnética. Vai ser decaralhada. Então tem exames que é R$50, R$56. Um que é R$140,00. Um que é R$120,00. E o outro que deve ser R$150,00. Normalmente tô preocupada, né? Porque a gente tá reclamando de dor. Não passa. Hoje é o último dia do medicamento. Consegui de fazer o exame de sangue, né? Que foi uma fortuna. O foda é os outros exames. Entendeu? Os outros sempre tem que se fazer. Isso me chateia. Porque assim... O meu plano de saúde foi mais apagado. Senta e pouco. Mas aí é só laboratorial. Eu descobri isso há pouco tempo porque o meu plano de saúde não copre em hospital. Tá? Tipo, internação, na verdade. Já é telecopre. Então, tipo, é laboratorial, né? Consulta, exame. Essas coisas ele faz. Agora cirurgia? Quando eu falo pra vocês que ele não atende emergência, porque eu fiz um plano laboratorial. Vocês sabem que tem muito leão no ovário. Então tem que ter um plano de saúde. Eu fiz mais por causa do meu tratamento no olho. Só que antes de assistir a chá, não tava achando nada nenhum. Procurei mais fazer. Desde então eu tô com esse plano. Aí como eu descobri esse problema do ovário, aí desde então não posso ficar com o plano de saúde por causa do meu do ovário. Aí se der algum problema, eu falei... Não tem como ir pro hospital. Por isso que eu tô sempre no médico fazendo check-up. Ano passado eu fiz check-up. Eu fiz outra que eu não fez em alta muito tempo da barriga. Tá tudo bem. A única coisa que o meu plano cobre é a internação em 12 horas em observação. É chato essa situação porque ele tava animado que ele ia passar um aniversário dele com o meu do shopping e tudo mais. Não vai. Ele gastou 700 caragadas reais parcelado em 90 vezes. Anos 90 a Uber. Eles passam lá os seus dias e eu levei ele por culpa de Uber. Ai, que triste. Sabe mais triste do que isso? Eu tenho que lavar isso? Como o meu pai tá dormindo? Soma exatamente que hora? 9? Ah, tá. Soma de semana 9 e meia. O meu pai tá dormindo. Eu perdi meu sono. Hoje eu achei aniversário do meu pai, mas é amanhã. Dia 10. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, terminou. Não é muito bom, né? É só deixar o like aqui embaixo. Comenta o que você gostaria de vir aqui no canal. Se quiser me ajudar, ajuda sempre bem-vinda. Tem um link aqui embaixo de qualquer recorte que eu vou deixar pra vocês. Se você quiser doar pra ajudar. Se você quiser também tudo bem. Pela maneira que possível, é o meu meu. Um beijo, um beijo e um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.